Olá pessoal, hoje eu vim aqui para abrir essa Pony Pocket Eu não sei o nome dela, português, mas eu sei que ela é muito legal Porque é tipo assim, tipo um lugar que ela tira foto Vem com essas duas roupinhas, olha aí Vocês já dão pra ver Vem aqui ó, com alguns acessórios Tipo aqui com uma câmera de tira foto Mas não tira de verdade, tá bom? Só de brincadeira Que vem um sapato preto e um sapato verde E aqui ó, vem com essa pole de cabelo dourado Que eu não sei porque é de cabelo dourado Mas eu sei que é bem legal E aqui ó, depois vira tipo uma maleta pra gente carregar E aí ó, quando a gente abre ó, fica assim Aí tem essas outras seções, olha ali Que tem o carro, parece que tem um salão de beleza Não sei muito bem Então vamos abrir? Oi pessoal Então eu já abri a máquina ó Ela veio desse... Ela não veio desse jeito, mas aí eu pus ó Ela deu esse jeito E olha que legal que a gente aperta esse botão Olha só que coisa Aí ó, aí dá pra você ver E eu tirei a roupa dela pra vocês verem ó Olha aqui ó, ela veio até com o maior... Maior rosto, olha Maior rosto Ela veio com os cabelos dourados Como vocês já sabem E gente, olha essa máquina Quer ver o que ela faz ó Tira uma foto da Poli Tira uma foto da Poli Não é muito... Não é muito o máximo E gente ó Veio com isso daqui por exemplo Os sapatos Ah, um sapato caiu Tá tudo bem Depois eu pego Ó Aí veio com um sapato preto E essa bota que veio usar com ela E gente, eu quero te falar uma coisa Você sabia que esse sapato Só dá pra pôr nessa máquina Pra ela tirar foto? Mas só de mentirinha Porque só funciona com esse E gente, veio com essa bolsa verde Com esse óculos rosa ó E veio com esse perfume Eu não sei o que é que é um perfume mesmo Então veio também com esse esmalte E gente, olha que legal Eu até desmontei a roupa dela Olha Pra vocês verem Ó Desmonta E olha que legal Aí depois olha Só vem que encaçar na Poli Tá vendo? Aí vem essa roupa aqui ó Que eu já pus ao cabide Olha que legal gente E agora ó Vamos ver como funciona Ó A Poli foi pulsada Tá tudo bem E gente, olha que legal Isso daqui forma uma mesa ó Forma uma mesa Agora ó A coisa mais linda A cadeira A cadeira Fecha Abre E ó Dá pra gente arredar aqui ó Dá pra gente arredar Agora gente Vamos ver dessa parte Nananana Olha gente Se a gente for assim A porta aperta Se a gente for assim A porta abre Aí aqui ó Já pus algumas roupinhas Que agora ó Vou mostrar como funciona Eu vou pôr a Poli bem aqui Aí Aí Vou Vou pôr ela Vamos ver Tcharam Olha que legal gente Ah Olha Ó É tipo assim É que a gente aperta aqui Sabe Aí gruda nela de uma vez Isso não é legal Sabe Aí não podia nem ficar tirando E botando com a mão sabe Que aí a gente só põe a roupa aqui Pronto Viu que legal Essa máquina E aqui atrás ó gente Daqui dá por exemplo A nossa foto Olha a foto da Poli Não é? Isso é muito legal Se você gostou desse vídeo Clique em Gostei Tchau tchau Até o próximo vídeo